As praias das etas continuam Esperando por nós dois A este encontro eu não Posso faltar Um mar que brinca na areia Está sempre a chamar Agora sem final Posso faltar Um vento que venta lá fora Um mar onde não vai ninguém Tudo me diz Não podes mais pedir Porque Tudo na vida Há de ser sempre assim Se eu gosto de você E você gosta de mim 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 O vento que venta lá fora O mar que te não vai ter alguém Tudo me diz Não podes mais me impedir Porque tudo na vida A de ser sempre assim Se eu gosto de você E você gosta de mim O vento que te não vai ter alguém Estando por nós Dois O vento que te não vai ter alguém O vento que te não vai ter alguém